E tamo de volta com mais Total War Troy, olha o Rizzo, olha, embaixo do Monte Olimpo, movendo a lança aqui pra recrutar os soldados, muito foda né, muito maneiro. Vamos passar o turno que a gente já ganhou aqui no próximo episódio, no último episódio a gente deu uma surra nos caras aqui e ganhou aqui, vamos passar, vamos lá. Olha, aliança militar com pares, eu aceito. Ok, eita loucura, tem um herói meu puto, tem um herói meu bem puto aqui mano, vamos vim pra cá Sileno, vim pra cá defender esse lugar aqui. Vamos vim aqui com a hoste, faz um cerco aqui. A gente perde pra esses caras, mas vale a pena fazer um cerco aqui. Acho que a gente perde se atacar, no campo de batalha a hoste ela ganha do inimigo. Vamos vim pra cá, vamos continuar saqueando. Prejudica o inimigo em tudo que a gente puder. Enquanto isso meu exército principal, acho que eu não vou vim pra cá ainda não. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu recrutei as unidades que eu queria, eu tô com 19. Acho que eu posso vir pra cá com o meu exército principal. Agora que eu recrutei quem eu queria. Agora eu não começo mais cansado né. É, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa hoste e vamos mandá-la cá pra cima. Vamos mandar ela pra cá. Pra ajudar o amiguinho lá, é a melhor coisa que eu faço. Vamos mandar aqui, um, dois, três turnos vai chegar lá, a gente ajuda os caras e é isso. Aqui eu poderia fazer mais pedra, que eu preciso de fato de pedra, seria interessante. Mas eu vou destruir meus inimigos ali, eu vou tomar a província deles, ainda não sei o que eu vou construir aqui. Construção disponível. Aqui eu poderia dar upgrade no templo de Zeus. Acho que eu vou é fazer isso. Eu definitivamente preciso ter um deus maximizado né. Eu preciso ter um deus com o templo maximizado. Vamos fazer mais uma hoste. Ritual trácio. Acho que eu vou fazer uma interme nessa região. O cara aqui, ele consegue defender pra mim, eu acho. Eu só não sei se meu inimigo vai me atacar agora. Acho que ele vai ficar sentado no castelo dele ali mais tempo. E ele não vai me atacar não. Tenho quase certeza. Quanto tempo leva pra chegar aqui? Aqui leva um, dois, três. Acho que o certo é vir pra cá. Vamos rushar pra cá, com esse exército aqui. Eu preciso repor as unidades que eu perdi. E eu preciso fazer isso rápido pra eu poder voltar pra cá e continuar defendendo essa região aqui. Senão eu tô ferrado cara. Não vale a pena ter um exército bom numa região se ele tiver fraco. Aqui eu não vou recrutar nenhuma unidade não. Talvez eu faça isso aqui pra prejudicar o alcance de movimento dos inimigos. Aqui eu posso recrutar gigante, olha que interessante. Ou repor os gigantes que eu perdi, né? Arena de luta dos gigantes. Cara, isso é muito caro. Eu não vou conseguir repor isso não. Grande templo de Sabásio, eu acho que eu vou guardar pra fazer isso aqui. O juramento de Sabásio me permite ter o quê? Pera aí. Juramento de Sabásio me permite ter... Essa carruagem aqui. Acho que eu vou guardar. Eu vou guardar, é bom guardar. É bom guardar isso aqui. E é o seguinte, eu vou recrutar uma host nessa região aqui. Provavelmente. Vamos ver. Antissara. Antissara fica onde? Agora eu tô... Olha isso cara, eu sou muito ruim de lembrar. Deixa eu ver. Olodoro, seminia, antissara lá em cima, velho. Deixa eu ver aqui embaixo. Melibóia, Perrébia... Eu acho que Perrébia tem... Pereba. Perga, Zerinto, Ioron, Antissara... Ai, cacete. Trace a... Vamos fazer aqui na Macedônia uma nova host. Vamos lá. Vamos entupir de arqueiro. Acho que... Não, peraí. Diminui aqui e vamos entupir de arqueiro agora. Pronto. Quatro arqueiros. A gente vai precisar de arqueiro por um motivo muito simples. Nossos inimigos, eles têm muitas unidades que têm vantagem. Armadura. Eu preciso destruir esses caras antes deles chegarem em mim. É a melhor coisa que eu faço. Será que eu subo aqui com essa host? Vamos subir com ela. Talvez a gente precise subir para defender o território aqui. Vamos fazer mais ouro no local aqui. Vamos dar upgrade na nossa... Na nossa fundição aqui. Vamos lá. Os arqueiros têm um bom dano e alcance. Então, eu acho que eles são muito eficientes no que eles vão fazer. O Heleno aqui, cara... Esse cara aqui vai tomar a cidade. Eu já estou até vendo. Ela é uma cidade nível 3, mas esse cara tem como tomar a cidade para ele. Ah, que perigo, cara. Aqui a situação está meio perigosa. Vamos pegar alimento aqui. Precisamos de comida agora que a gente deu upgrade aqui. A gente não movimentado. Grifo patriarca. Vou entrar no exército do Rizzo. Deixa eu sair daqui desse... Desse cerco aqui com esse cara. Vamos sair. Pronto. Deixa o Rizzo fazer o cerco, né? Vamos lá, Grifo. Entra aqui, Grifo, nojento. Não posso fazer o cerco? Está de sacanagem. Beleza. O Grifo não me deixa fazer o cerco porque eu acabo de entrar. Vamos ficar aqui, então, saqueando esse lugar aqui. Pronto. Esse cara vai ser obrigado a atacar a gente ou vai ser obrigado a tancar a gente aqui no território dele. Vamos lá. Caramba, a Micenas também está em guerra com a gente? Aí não, né? Toda a Grécia nos odeia. Toda a Grécia salamina também. Caramba, cara. Acabou um dos rituais. A raiva de Poseidon aumenta. Eita, maluco. Semente da Discord está dando tudo. Olha isso, cara. Esse cara aqui está ficando mais forte. Aqui não chegou ninguém. Olha que interessante. O inimigo é covarde. Ele fica sempre parado na cidade dele ali. Parece que começou a palhaçada do jogo ficar dando umas travadas. Não estava dando travada antes. Mas começou do nada agora. Vamos lá. Mais um cavalo. Eu acho que eu vou mandar embora. Deixa eu ver... Duas unidades de peladões. Porque eles são só ruins, tá ligado? Eu vou recrutar mais um desse aqui. Não pode recrutar. Acho que eu vou mandar embora uns peladões aqui. Vai embora. E recrutar uns dois Arimascos aqui. Perfeito. Esses caras vão ser o suficiente para a gente voltar aqui e bater em todo mundo que estiver aqui embaixo. Aqui, cara. Olha isso. O meu aliado vai me proteger? O Heleno? Será? Vou mandar ele atacar aqui. Não sei se ele vai me proteger, não. Vamos vir aqui. De qualquer maneira, eu consigo destruir esse território aqui se o inimigo tentar tomar ele de mim. O foda é perder a produção de comida que tem aqui. Acho que a gente tanca a perda da produção de comida, né? O negócio é perder por um tempo ela. Vamos trocar bronze por pedra? Definitivamente a gente está precisando. Amiguinho. Eu quero... Deixa eu ver, amiguinho, amiguinho, amiguinho. Quem é meu amiguinho aqui? Meu amiguinho é quem? Esses caras aqui têm acordo com a gente, né? Esses frígios. Esses caras aqui... Vamos lá. Vocês querem bronze? Vocês querem bronze? Eu te dou 3 mil de bronze. Vocês me dão... 2 mil de pedra? Perfeito. 2.500. 3 mil de pedra? 3 mil... 2.999. 2.800. 2.800 e... 2.950. Ae, perfeito. Pronto. Conseguimos a pedra necessária para construir coisas. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Menos influência. Eu acho que eu aceito ter menos influência... Para ter menos crescimento, né? Mais comida aqui. Vamos fazer mais comida aqui. Beleza? Mais recurso para a província inteira. Agora isso vai... Isso vai sanar o meu problema com comida. Que eu tenho com essa facção aqui. Não vai sanar todo o problema da facção. Mas definitivamente comida é um problema que a gente tem que resolver. Deveria fazer prece para Poseidon? Acho que não. Acho que mais uma prece para Zeus está bom. Mantenha o bônus do raio, né? O buff do raio de Zeus é uma coisa impressionante. Esse cara não anda... Agora ele anda! What the fuck? Será que eu já passei o turno? E eu não estou lembrando? Ah, eu estou na atitude grande caçada. É foda. Vamos fazer aqui o cerco normal. E vamos quebrar esse maluco no tapa depois. Na porrada, né? Esse cara aqui está à toa aqui. Eu vou mandar ele junto aqui. Para ele vir aqui. Porque se o inimigo me atacar, ele ataca a Atalanta também. Ele vai se ferrar. Que é essa cidade aqui. Eu acho que eu vou devastar essa cidade e vou tomar ela e vou recolonizá-la com esse cara aqui. Herói não movimentado? Uai, continua sem movimentar. Vamos vir para cá. Vamos vir para essa região para limpar aqui o mapa. Abrir essa região aqui. Que daqui eu vou descer, maluco. Tem uns caras aqui que eu vou destruir. Será que eu consigo fazer pacto de não agressão? Para não ser atacado pelas costas? Tem um monte de gente que não vai fazer nada. Nenhum pacto comigo. A Dardânia. Será que ela aceita acesso militar? Tereia. Olha. Vamos fazer acesso militar com a Dardânia. Buscar acordo. Participar da guerra contra Argus. Eu participo. Pronto. Argus está do meu lado aqui. Eu não tenho problemas em participar da guerra. Está tudo bem. Argus está aqui do nosso lado. A gente só vai descer aqui e tomar os territórios dos Argozes. Acho que eu falei certo. Eu preciso muito do sacrifício de Gebelezes. Depois que acabar esse aqui eu vou fazer. Vamos lá. Ahn... Madeira? Por pedra? Não. Acabei de conseguir essa pedra aqui. Não tenho uma fonte de pedra. Foi mal. Olha só. Resolveu nos atacar, é? Vitória, Cadmena? Ah, eu não vou nem lutar isso aqui então. GG. Caramba! Ganhamos, trouxa. Você vai me dar comida e madeira. Banquete do povo. Conseguimos satisfação em todas as províncias. Prece de Zeus atendida. A gente agora está com bônus bom. Sementes da discórdia. Cara, esses agentes estão me deixando irritado, na moral. É um monte de agente fazendo sabotagem ali no exército. Ahn... Tá. Custo de construção em madeira. Custo de estrutura. Já pegamos o bônus que a gente queria. Influência? Talvez influência seja bom. Vai levar três turnos. Ahn... Vamos pegar influência também? Que a gente está expandindo e a gente precisa de influência para manter a ordem pública nos lugares. Construção disponível. Ahn... Lalalalalala. Poetia, Botiella e Migdonia. Precisa de comida. Definitivamente precisa de food. Mais madeira em toda facção. Isso é bom. Aqui, deixa eu ver... Mais crescimento. Eu vou ajudar o inimigo se eu fizer crescimento aqui, né? Vamos fazer bronze aqui. Perfeito. Permutas inspiradas. De novo é o cara que... O cara não sabe gerir os recursos dele, aí ele acaba ficando sem dinheiro para trocar comigo. É impressionante, velho. E eu que tenho que... Eu tenho que manjar de economia para I.A. também. Senão o jogo sabota a gente. Vamos vir para cá. Agora sim. Olha o meu exército. Arimas para os caçadores. Montaria. Eu vou acabar com esse maluco aqui. Não vai sobrar nada. Esse cara vai apanhar. Eu vou até ruxar. Vou ruxar no fogo da ignorância aqui. Vou forjar meu exército no fogo do inferno. Não sei se vale a pena descer com esses caras. Eu vou descer aqui para comer o rabo dos caras de Argus aqui. Vamos lá. Vamos descer aqui que eu vou acabar com esses malucos aqui. Deixa eu ver os rituais. Ainda falta um turno para fazer festas dionisíacas. E pegar o bônus de... Bem de ideia. Que é o melhor bônus que eu já peguei aqui. Esse daqui é bom também. Semeleia. Mas o outro é bom. Oferenda para você. Então acho que eu vou permanecer nesse jeito aqui. Do jeito que está. Até eu poder liberar meus exércitos mais poderosos. Aí fudeu. Deixa eu ver um negócio. Eu ainda não tenho o grau 4. Droga. Bom, é isso. Vamos lá fazer o nosso cerco aqui. Eu estou bugado na atitude de marcha. Porque o jogo decidiu assim. E vamos lá. Seria uma derrota corajosa. Por que, hein, jogo? Bom, Zeus está do nosso lado. Vou tacar raio. Aê, vamos lá. Como sempre, eu vou pegar o meu grifo aqui. E eu vou sabotar os inimigos com esse grifo aqui. Está todo mundo cansado, né? Eu não vou usar as carruagens. Eu só não vou conseguir. Eu só não vou conseguir usar essas carruagens aqui. Vai ser muito difícil usar elas. Vamos vir para cá com esse grifo aqui. Seguir o caminho daqui de dentro. Vamos acelerar. O grifo está cansado, né? O maldito grifo patriarca cansado. Lembrando, galera. Meu jogo bugou, né? Aparentemente, o grifo, ele... O grifo decidiu deixar meu exército cansado para sempre. Por algum motivo. Vamos ver aqui. Mata todo mundo. Vamos tacar esses machadeiros aqui com raio. Ah lá, metade da vida. Eles têm armadura dos deuses, mas não adianta. A ameaça deles é tão fraca que a armadura dos deuses não faz nada na gente. Vamos voar aqui porque os caras estão vindo para cima da gente. Os lanceiros. E eu não quero lutar com lanceiros aqui com o meu grifo, não. Levanta, voa, grifo. Levanta, voa, grifo. Aí, pronto. Eu vou tacar vento aqui agora. Ventos. Pronto. E vou pousar ali em cima dos caras ali. E vou ficar gastando meu raio para as unidades com armadura pesada. Melhor coisa que eu faço na minha vida. Fondeiros aqueiros, aqueiros renomados. Machadeiro, lanceiro. Maluco, só tem lanceiro com escudo. Esses caras aqui têm que morrer. Ah lá, o grifo fazendo... O grifo... O grifo brincando de bon apetite. Ah... Vamos voar aqui que eu não quero lutar com milícia de clava. Lanceiro, milícia, machadeiro. Quem é mais perigoso, hein? Acho que machadeiros são mais perigosos. Vamos lá. Zeus! Os raios estão atacando as portas. Atacou 10% do portão, o raio. Isso é muito bom, cara. Vamos lá. Vamos pousar na cara dos malucos aqui de novo. Fazer com que o grifo não perca a vida. Vai fugir, trouxa. Vamos lá. São inimigos bem fracos esses milicianos aqui. Vamos lá. Eita! Chegou os lanceiros. Vou embora. Eu fiquei olhando ali, mano. O grifo é muito legal, né? A animação dele de ataque é bem legal. Apesar de eu preferir no corpo a corpo, o Cerberus, ele é melhor. O cachorro... Esses caras estão saindo, impressão minha. Ah, eles estão fugindo, esses arqueiros aqui. Vamos lá. Eu vou atirar nos machadeiros de novo. Aqui do meio. Vamos exterminar eles. Zeus! Zeus! Toma! Desceu metade da vida dos caras, cara. Esses fundeiros arqueos não são mais fortes do que os arqueiros renomados. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra gente usar o vento nos caras aqui. Se o grifo tivesse um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vento. Toma a ventania, trouxa. Vamos ir nos arqueiros arqueos ali. Eu não quero perder vida. Eles têm dano perfurante. Vamos ver a vida que eu vou perder. 3.900 e pouco de vida que o grifo tá. Ei! Armadura dos deuses. Filho da mãe, cara. O cara bufou a armadura dos deuses. Corre! Corre, grifo! Corre, grifo! Aê! Corre! Bate nos fundeiros arqueos aqui. Pronto. Mata esses fundeiros aqui. Tá foda, maluco. Ativa aqui o berro. Pronto, encorajador. Vamos matar aqueles fundeiros lá do outro lado. Foda os machadeiros que vão quebrar a gente na porrada. Já botamos pra correr quem a gente queria. Acho que o certo é subir a muralha agora, né? Se eu subir a muralha, eu vou causar um estrago bom. Machadeiro, lanceiro. Acho que tá na hora de continuar aqui. Ó, lanceiro com escudo. Vamos tacar aqui em cima, ó. Zeus! Toma! Eu adoro esse ataque, mas é muito legal, cara. Talvez eu deva dizimar uma ou outra unidade aqui. Vamos começar o ataque? Vamos começar o nosso ataque aqui? Into the motherland, the German army march. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Vamos começar o nosso ataque aqui. O grifo tá lutando aqui. Os machadeiros tão correndo, é impressão minha. Parece que os machadeiros não tão lutando comigo, não. Tão fugindo, cara. Que idiotice. E vamos lá. Fundeiros enomados. Eu preciso matá-los. Voa, grifo. Voa, grifo. Voa, grifo. Boa. Taca vento aqui, grifo. Pronto, derruba no chão. Haha, mata uns. Já mata uns aqui. Enquanto isso, a gente vem pra cá. Os centauros não vão fazer absolutamente nada aqui, né? Só vão morrer. Olha a resistência dos fundeiros aqueus, mano. Os fundeiros enomados. Eles têm um escudo, um capacetezinho. A gente charge a eles, eles não morrem na hora, não. Até que morre bastante aqui. Mas não é igual chargear outras unidades mais fracas. Vamos lá. Eu esqueço que atropelar com o bicho dá dano também. Beleza, só as torres estão atirando na gente. A gente tá conseguindo avançar aqui. Vamos vir pra cá devagar ou vir rápido, hein? Vamos vir devagar. Vamos vir pra cá devagar. Nunca parando de andar. Ae, demos uma surra nos caras aqui, maluco. Continua batendo aqui. Tá pegando em todo mundo. Eles estão afunilados. Eles estão morrendo um por um nesse espaço aqui. Beleza, tá na hora de vazar daqui com o grifo. Tá chegando muito lanceiro aqui. Tá ficando apertado aqui. Maluco, eu quase virei o Venom Extreme. Para, pá, 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 pá. Tá ficando apertado. Vamos embora. O grifo não tem armadura, né? É uma coisa interessante do grifo. Acho que é o único lado ruim desse bicho aqui. Acho que todos os outros têm armadura, menos ele. Acho que a hidra causa dano em quem bate nela, inclusive, por causa do veneno, né? Vamos lá, meus gigantes. Gigante pela própria natureza. Vem pra cá. Boa. Destruímos os portões inimigos. Vamos entrar. Você ativa essa merda de ataque aqui. Desativa isso aqui. Atropela com a sua carruagem aqui, todo mundo. Enquanto os outros personagens só entram aqui, invadem e dão porrada. Vamos lá. Fica aqui, todo mundo. Vem pra cá. Sobe aqui na muralha. Vai ser perfeito aqui. Vem pra cá você. Deixa eu ver como é que tá aqui. Passa com a carruagem, desgraça. Desgraçado. Eu vou matar o herói inimigo com o minotauro. Diminui a moral de geral aqui. Perfeito. Vamos atropelar aqui com o general. Olha isso, cara. Carruagem dele. Vamos dar a volta aqui. No que a gente der a volta aqui, a gente atropela os caras ali. Minotauro. Tá matando o herói inimigo. Tá com dano de sangramento aqui. O foda vai ser trazer as carruagens aqui. Vamos lá. Titanismo. Entra aqui. Sobe aqui com os caras. Os espadachins, como sempre, vacilando, né? Espadachins são muito ruins, galera. Eu tentei usá-los. Tentei usá-los e eles são horríveis. Vamos atacar aqui. O cara não consegue sair daqui, velho. O cara ficou preso. Sai daqui, filha da mãe. Deu até uma travada nojenta. Meu ódio que faz o jogo travar. Eu já percebi isso. É o meu ódio. Eu acho que eu matei o herói inimigo com o minotauro. Ignorância. Vamos lá. Aqui a gente subiu e tá morrendo aqui, porque eu sou burro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Tamo ganhando aqui. Vai ser nosso isso aqui, mano. Pronto. Deu o debuff aqui em geral. O minotauro tá tretando aqui. Não sei se ele ganha, né? Cadê os outros aqui? Nossos gigantes estão todos bugados. Cada um de um canto do mapa. O grifo tá mal. Olha isso, o grifo... O grifo fazendo curva, cara. Que grifo idiota, velho. Vamos lá, Riso. Leader of Men's. O minotauro tá matando o herói inimigo aqui. Tá funcionando, aparentemente. Vamos vir aqui com a carruagem. Se ela quiser. Porque o jogo tem desses, né? Ah, centauros, arqueiros. Vamos vir aqui também. Cara, que batalha horrível. A gente tá ganhando, mas que batalha horrível. Pronto. Ativei o debuff aqui nos caras. Vamos vir aqui com o Riso. Vamos atropelar aqui. Aqui é nosso aqui na frente. Ganhamos aqui. Cadê o grifo? Bom, o portão é meu. Acabou. Capturamos. Capamos o portão aqui. É meu. Luta aqui, minotauro. Dá o debuff aqui. O Riso consegue dar um dano bom aqui, cara. Mesmo ele estando em cima da carruagem sozinho. Sem o restante do exército. Vamos lá, com o grifo. Ajuda a papai aqui. Bufa, grifo. Pronto. Carruagens aqui. Invadem aqui. Vem direto pra cá, hein? Acho que é melhor vir direto pra cá, cara. Vamos entrar aqui dentro e... Encher de porrada todo mundo que tá aqui, cara. Não tem o que fazer. Bom, o grifo tá matando aqui. Aqui a gente ganhou. Aqui a gente ganhou. Mano, olha aquilo ali. Tem uns malucos saindo daqui do... 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 Do lugar aqui. Vamos tirar a moral deles com o minotauro. Minotauro sabotador aqui. Eu acho que eu consigo invadir isso aqui com esses caras aqui e atacar aqui. Vamos lá. Boa. Parece que a gente ganhou aqui. Fica aí. Os inimigos estão indo e voltando. Isso é muito chato, cara. Vamos matar aquele cara ali com o grifo. Maldito. Vai acabar agora. Foi uma bela de uma batalha, hein? Foi um belo cerco. A carruagem só é boa pro campo de batalha. Esse é o único problema da carruagem. Vamos lá. Olha isso, cara. Olha que coisa mais chata. Pronto. Morre. Vai levantar a trouxa. Meu amigo. Não mata ninguém aqui. Aí, acabou. GG. Ganhamos. Nossa senhora, galera. Que batalha demorada. E o grifo ajudou ainda, hein? O grifo foi responsável por matar os caras na muralha, né? Caramba, doido. Não perdi nada. E os inimigos resistiram pra caramba, hein? Foi uma bela batalha. Vamos pilhar? Um pilhar não é uma boa. Preparar o ninho. Vamos fazer uns prédios de grifo aqui? Pronto. Destruímos a facção dos dóricos. Meu amigo. Vamos vir aqui. Manutenção de unidade aqui? Desfaz. Templo de Hefesto? Não. Não. Não é o deus que eu quero. Definitivamente não é o deus que eu quero. Upgrade aqui. Ordem pública aqui. Eu vou desfazer isso aqui. Deixa eu ver um negócio. Eu vou desfazer isso aqui. Eu não quero. Esse prédio aqui de guarnição também eu vou desfazer. E eu acho que eu vou manter esse prédio de deuses aqui. Porra, custa 200, cara. Aí é foda. Santuário de Hefesto... Ah! Vamos deixar o de Hefesto aqui porque diminui o custo de produção pra toda a província, né? Tô uma bela batalha, hein? Eu tenho que dizer. Ah, deixa eu ver. O cara não tem grana. Buscar acordo. Vamos lá. Se vira pra manter seu dinheiro aí, Heleno. Não deixa... Não deixa de ser... Deixa de ser sovino, porra. Deixa de ser mão de vaca, mão de boi. Ah, eu vim pra cá pra chegar em Alos, né? É o que eu vou fazer. Cadê meus outros exércitos de horda? Esse cara aqui tá vindo pra cá ajudar, né? Vamos lá. Tem um destaque grande aqui do maluco. Vamos lá. Porradaria, galera. A chinela vai cantar. Como dizia o Luffy. Ah, a chinela vai cantar. Aqui a gente ganhou. Não precisamos nem tretar... É... Ad Eternum aqui. Vamos vir direto pra cá. Aqui a ordem pública tá estabilizando, né? Eu acho que eu vou vir pra cá, na moral. Com esse exército aqui. Porque esse cara vai precisar manter a ordem pública no tridente de Poseidon aqui. E vai dar um trabalho esse tridente aqui. Já tô até vendo, maluco. Tanto de trabalho que vai dar esse tridente. Cara, quanto tempo falta pra esse troço aqui chegar no nível 5, hein? Ah, três turnos. Eu não acredito, cara. Três turnos. Vai demorar. Ah, vai demorar um pouco. Ah, de qualquer maneira eu preciso esperar, né? Eu acho que eu vou desfazer esse prédio aqui. Demo... Essa construção de... De aliado... É, como é que é o nome? Acho que eu deveria pegar e organizar jogos, né? Pra melhorar o crescimento aqui. Eu vou demolir aquele prédio ali e vou fazer um prédio melhor. Cara! Aqui tem um decreto disponível. Vamos lá. Organizar jogos. Vamos lá. Não. Não, 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 não. Aqui vai ser de recurso, definitivamente. Madeira, bronze, comida. Passamos. Olha! Vamos lá. Aqui é de onde nós vamos lançar nossos próximos ataques. Eu definitivamente vou pegar... Essas unidades aqui. Que são os lanceiros tráceos. Pra defender o território. Vou fazer um ninho de grifo aqui. E deixa eu ver aqui. Tem que ter uma parada de crescimento agora ou de ordem pública. Deixa eu ver. Vamos fazer um prédio que aumenta o tanto de madeira que a gente ganha. Depósito de lenha ou de comida, hein? Agora eu tô em dúvida. Menos custo de recrutamento de herói. Não, tudo isso é ruim, cara. É... Acho que eu vou fazer mais um prédio militar, então. De seguidores de pano, eu não quero o meu exército. Ah, eu poderia usar o seguidor do pano no lugar dos montanheiros. Não poderia? Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos começar a melhorar nosso exército. Porque ele definitivamente não tá... Não tá no melhor dos shapes. O nosso exército tá bem fraquinho. A gente quase perdeu aquela batalha ali de cerco. Embora a gente tenha monstros e... Unidade de nível alto. Apanhar tá sendo uma coisa muito mais frequente do que deveria. Vamos lá. Vem pra cá você. Você... Vem saquear esse maluco aqui na frente. Você vem pra cá. Desce aqui pra ajudar nós. Caraca, maluco. É agora, doido. Porradaria vai cantar aqui. Melhor aqui. A comida vai subir agora por causa do bônus de crescimento... É... De... Influência nosso, né? Vamos ver os rituais. Ah... Festas dionisíacas ou... Bem de ideia. Acho que bem de ideia é melhor, cara. Influência pra toda facção. Vamos lá. A gente tá longe da cidade. É bom ter influência. Aqui tem que dar upgrade. Esse lugar aqui. Não, aqui não vai rolar. O prédio de upgrade aqui não presta. Ahn... Vamos vir aqui. Se esse cara me atacar, ele vai apanhar. Eu vou ter que tomar cuidado nesse ataque que eu vou fazer aqui. Vai ter que ser um ataque bem meticuloso. Ahn... Dá upgrade aqui. Larissa não precisa de ninguém. Vem pra cá. Esse cara não tá em guerra comigo não, né? Esse cara... Tem um maluco estranho chegando aqui que eu não sei o que vão fazer da vida. Se eles vão me atacar. Se eles vão me encher o saco. Talvez eles iam me atacar. I don't know, man. Nenhuma unidade especial. Aqui eu posso dar upgrade agora. Minha influência vai subir. Minha influência acima da deles tá muito maior. Caramba, que sorte, cara. A população daqui é indiferente. Não vai dar problema com o restante das facções. Cara, que maneiro. Vamos só passar o turno agora. A surra que a gente levou naquela hora me fez ficar pensando. Eu não vou fazer nada de grifo aqui, mas eu posso fazer esse santuário aqui. Não, acho que eu vou guardar isso aqui. Vamos fazer um negócio. Guarda isso aqui e faz um negócio de... Bônus de... Bônus de madeira? Que bônus... Ô, carai. Bônus de madeira é mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Vamos lá, Rezo. Será que eu fico mais tempo guarnecido aqui? Esses lugares tipo Arne... Deixa eu ver se eles estão na quest. A Farsala... Deixa eu ver. Farsala. Farsala, Ketimene, Kranon... Esses caras estão na lista de... De lugares que eu tenho que tomar. É, eu vou ter que destruir vocês, meus caros. Foi mal aí. Eu não ia destruir esses caras não, mas vamos lá. Vamos passar. Eu vou pegar essa aliança de defesa aí. Aceito ouro também. Permuta única. Pedra por madeira? Acho que não, meu amigo. Eu vou preferir manter a pedra. Poseidon destruiu as muralhas de Troia. Eu nunca joguei um jogo onde Troia caiu e eu estivesse com os aliados de Troia. Vamos lá, Ar... Alos. Vamos contestar. Caraca, olha isso, doido. Machadeiros argi... Argos tem essa parada, né? Eles têm uns bônus roubados para as unidades. Eles conseguem transformar as unidades deles em heróis, alguma coisa assim. É uma parada bem insana. Vamos lá. Eu devo pilhar ou devo devastar? Vou devastar, mano. Eu vou devastar esse lugar aqui. Deixa eu ver os rituais. Eu realmente preciso da Gebeleises. Só no próximo turno. Eu vou dar uma recuada bonita aqui pra cá. Eu vou chamar esse maluco aqui pra cima. Já, já, a gente vai atacar esses caras aqui. Não vou deixar esse maluco impune, não. Pela ignorância. Olha esse aqui, maluco. Caramba, tem um exército logo aqui me esperando. Olha isso. Deixa eu vir aqui. Vem pra cá com você. Vem pra cá com você. Eu sabia que ia ter gente me atacando aqui. Era óbvio. O tridente de Poseidon não ia durar muito tempo como... Como cidade aqui. Os caras iam me atacar. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que eu posso vir pra cá. Fazer uma emboscada. Se esse maluco sair daqui, ele morre. Eu acho que ele não vai sair. A IA tem essas paradas, né? O cara não sai. O cara fica ali dentro. Eu não vou usar esse dinheiro aqui. Cadê minha cidade? Eu prefiro fazer um templo pra Zeus. Zeus! Vamos lá. Zeus! Prefiro que Zeus seja o patrônio desse lugar aqui. Qual facção é mais fraca? Cranon ou Arne? Deixa eu ver aqui. Tem que ver qual é mais fraca pra gente não se ferrar aqui, maluco. Agora tô em dúvida. No caso, são os Tessalios, né? Não são, né, Cranon? Tessalios ou Dolopianos? Tessalios tem duas províncias. Dolopianos tem três. Eu vou destruir os Tessalios aqui primeiro. Os cavalos aqui. Vamos lá. Declara guerra. Não vou chamar os aliados. Vamos sozinho. Vamos embora. Ele não tem aliado. Pra que eu precisaria de aliados também? Vamos tomar essa região aqui. Ahn... Vitória incontestável? É nossa, então. Toma a furada aí, trouxa. Pronto. Espoliar e ocupar. Pronto. E a gente recupera a vida de quem perdeu. Ahn... O que a gente ganhou aqui com o Rizzo? Ahn... A gente voltou a ação, né? A gente tava meio parado. Resistência projétil. Defesa corpo a corpo. Defesa corpo a corpo é melhor. Resistência projétil é até importante. Mas defesa corpo a corpo pra carruagem é melhor. Deixa eu pensar aqui. Como é que tá o grifo? Tá quase pegando nível 2 ali. E a harmonia com os Arimascos tá subindo. Isso é bom. Não tem mais o que fazer aqui. Nothing to do. Deixa eu ver aí os objetivos aqui da campanha. Essa campanha vai demorar mais do que a do Menon. Provavelmente. Eu preciso ter 4 hostes. Eu tenho 3. Concluir 13 das 5 missões, né? Argos, Ita, Camisena. Provavelmente depois que eu concluir a missão de recrutar... Fazer um ritual bem nível alto, né? Um ritual de iniciação sagrada, né? Provavelmente eu vou... Recrutar... Eu vou terminar umas 5 missões seguidas. Vai ser bem rápido. Assim que eu terminar esses rituais aqui. O que tem mais pra fazer? Estrutura danificada em Kranon. Nossa, mano. Vou gastar um dinheirinho aqui. Antes faz isso aqui. Faz isso aqui. Depois eu troco isso aqui. Passar, ela tá bem aqui. Que é a capital. Deve ser nível alto pra caramba. Caramba, eu vou apanhar, meu irmão. Ih, vamos passar o turno. Não, peraí. Melhoria de povoado. Não, vamos melhorar aqui. Que tá mais safe. Ih, deixa eu ver. Aqui na cidade aqui. Ecalia também, maluco. Tem uns povoado aqui nível alto. Vai lá, comida então. Herói guarnecido? Que fique guarnecido, né? O que eu vou fazer com esse cara aqui? Vamos vir pra cá. A gente vai mover a host pra feras. Vamos devastar feras e vamos colonizar depois. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Construção disponível aqui. Não sei se eu queria. Vamos fazer, vai. A gente perde influência, mas tudo bem. Ok. Pegamos o bônus de influência. Nível de culto com Zeus subiu. Caraca, os malucos estão sabotando a gente, hein? Vamos vir aqui. Pegar a diminuição de custo de manutenção com as nossas tropas. Isso aqui vai ser bom. Tamo safe. Olha isso aqui. Fugiu pra cá. Olha o Ulisses aqui. Olha o Ulisses aqui. Um cara ajuda o outro aqui, é? Heleno, meu nobre. Tem como atacar aqui, Heleno? Heitor. Porra, o Heitor tá fracão, velho. O cara tá muito fraco. Vamos vir pra cá? Eles vão tentar vir pra praia? A gente vem pra cá. E faz aquela emboscada, ó. Aquela emboscada gostosa. Vamos vir nos rituais. Vem, as Gebeleises. Ritual mais perfeito de todos. É o ritual de Gebeleises. Agora nossas hostes enchem a vida. E ganham mais moral. Aí sim, doido. Sabe o que eu queria? Que o ritual de Gebeleises melhorasse a performance do meu PC. Seria legal. Vamos saquear isso aqui. Porque esse cara não vai sair, né? Deixa eu ver. Ah, eu tô tranquilo aqui. Rizzo, vem cá. Constrói aqui... Deixa eu ver. Só comida normal. Alimento. Vamos fazer mais recurso pra todos os lugares. Vamos vir aqui. A gente tá tão forte que... Dá pra atacar esse maluco aqui na ignorância. Vamos vir aqui. Ah, o exército de fássala... Ele é fraco. Não é forte, não. Vitória com a Dimena. Não vale a pena, não. Provavelmente eu vou derrotar esse cara só no próximo episódio, galera. Não vou derrotar nesse episódio, não. Os caras capturaram aqui, ó. Safado, mano. Tomaram a região de Alos. A região que eu sabotei. Vamos vir aqui. Eu acho que eu consigo declarar guerra contra esses caras aqui. Vamos lá. Eu não vou chamar meus aliados porque eles estão longe. Não vale a pena. Vamos lá. Vamos sabotar. Vamos destruir essa região aqui. Eu vou... Eu vou devastar esse lugar aqui, maluco. Ah, eu vou perder... Porra, eu vou... Olha isso, velho. Eu não quero perder a unidade. Eu não posso perder... Vamos lutar. E vamos lá. Já começa aqui, já. Sem medo. Já começa atacando flechada no cara lá. Eu acho que ele vai ter que sair pra nos... Ah, não saiu não. Olha que otário. Olha que otário. Não saiu não. Vamos lá. Eu tenho um grupo aqui, ó. Que eu posso usar como... Segundo grupo aqui. Vamos lá. Espadas aqui. Machados aqui. Deixa eu ver. Espadas aqui. Machados aqui. Os arqueiros. Archers. Eu vou botar aqui na frente. Fica aqui vocês. Esses caras tão correndo de mim, preçominho? Cara, que eles tão correndo de mim, mano. Meu herói tá sob ataque por quê? Meu herói é foda. Você não pode atacar o meu herói. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Rápido. Ah, lanceiros. Zeus. Zeus. Toma. Metade da vida. Morreu tudo. Vamos lá. Fica aqui os arqueiros. Cadê o pessoal daqui? Caramba. Ataca aqui. Ah lá. Os caras viram pra cima, mano. São muito trouxas. São bem trouxas. Eu não sei se eles vão vir pra cima. Parece que eles tão vindo pra cima. Parece que sim, parece que não. Vamos vir pra cá. Vou matar esse cara aqui. Olha isso, cara. O maluco tancando. Filho de uma égua. Filho de uma égua. Pronto. Ganhamos. Vem pra cá. Fica aqui com os espadachins. Fica aqui com os outros espadachins. Machadeiro. Finaliza esse merda aqui. Arqueiro. Vem direto pra cá todo mundo. A gente vai perder isso aqui, doido. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Cercar eles aqui. Esses caras vão morrer. Corredor polonês neles. Nossos machadeiros é bom matar esses caras aqui porque... Matar o general porque ele tem armadura, né? Os machadeiros vão arrancar essa armadura dele facinho. Raio. Zeus. Não, não anda, não. Filho de uma égua andou, velho. Aí não, né? Aí o cara andou. Aí prejudicou a nossa brincadeira aqui. Aí atrapalhou a nossa brincadeira, né? Por que esses merda aqui não estão fazendo o que eu mandei? Que é vir direto pra cá. Não faz sentido nenhum, né? Cadê os arqueiros que não andam também? Cara, por que ninguém anda? O que tá acontecendo aqui, cara? Ninguém andou. Ninguém fez nada. Os caras simplesmente não andam, doido. Aqui eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos trazer uns malucos pra cá? Pra tacar lança naqueles malucos ali. Agora os arqueiros tão matando esses caras aqui. Agora a chinela vai cantar. Ah, tá correndo, né, seu merda? Vamos lá, vamos cercar devagar aqui. Cerca devagar aqui. Tão tomando lançada na raba aqui. Tá morrendo, né? Ó, eles correndo lá pra cima. Tudo maluco. Vamos pra cá. Espadachim leve, lanceiro com escuro. Olha, eu queria muito tacar a ra em vocês, seus merda. Fiquem parados. Eu posso até calcular. Olha que burrice, mano. Um trombando no outro. Até inteligência artificial do futuro, do Elon Musk. Vamos lá. Vamos lá. Fica os espadachim aqui. Mais pra frente aqui. Os agaieiros aqui. Vamos lá. Toma. Morreu todo mundo que tava ali embaixo. Acabou minhas cargas de raio. Não tem mais nada, não. Não tem mais raio nenhum pra jogar, cara. What do I do? Vamos pegar os espadachins leves aqui. Batalha no rio. Batalha no rio. Vocês vão morrer. Não deixa ninguém vivo. Eu vou meter flechada aqui. No que eu... Olha isso, cara. Que merda. A batalha é mais chata de todas. Ainda bem que eu lutei ela... O finalzinho aqui. Lutar com cuidado pra não perder ninguém. Boa. Charjamos aqui. Os machadeiros tão arregaçando aqui. Olha o cara girando, maluco. Bateu no vento. Girou. Boa. Matou todo mundo aqui. Acabou. Vamos vir pra cá com os machadeiros aqui. Tem que ser devagar isso aqui, cara. Senão a gente vai perder... Todas as unidades aqui de uma vez. E se eu moverse pra cá, hein? Vamos mover pra cá. Vamos lá. Vamos charjar aqui de uma vez aqui. E depois fazer devagar aqui em cima. Senão fodeu. Vamos lá. Esses caras não vão conseguir tancar a gente. Vai morrer tudo. Pronto. Já fugiu. Beleza. Perdeu tudo. Move pra cá todo mundo. Move pra cá todo mundo também. Vai ser assim, doido. Vamos vir pra cá. Eu acho que esses arqueiros do Planalto são o suficiente pra matar ali. Se não, eu só uso os machadeiros aqui. A gente regaça aqui. Quem tá aqui. Vamos lá. Acaba com esses malucos aqui. Malditos fundeiros. Morre tudo. Entra aqui com todo mundo. Entra aqui com todo mundo. Ganhamos aqui, maluco. Lanceiro. Já entra aqui. General. Entra aqui. GG. Lanceiro com escudo. Perde pra esses generais aqui. Esses machadeiros com arma de duas mãos aqui. Vamos charjar aqui. Ganhamos. Caramba, cara. Vamos só pilhar ou devastar, hein? Vamos devastar. Devastar. Que a gente ganha um bônus absurdo. E é isso, galera. Vamos vir aqui. Colonizar com esse cara aqui. Custa menos pra colonizar, rapaz. Interessante. E é isso. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente continua a nossa... Nossa investida pelo território dos nossos inimigos aqui. E destruindo o que sobrou deles. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Troy. Travou muito menos esse episódio do que o outro. Porque sim. Eu não sei o que aconteceu no episódio passado que ele travou tanto, né? Ai, tomara que não falte luz pra eu conseguir postar. Fui. Fui.